Um acidente grave na Marginal do Rio Pinheiros, o repórter Fernando Martins está lá com as nossas imagens, inclusive, Fernando, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tanto com imagens como também pelo rádio. De fato, um grave acidente acabou sendo registrado na madrugada, veículos ficaram capotados, foram retirados do meio da pista aqui da Marginal Pinheiros, agora há pouco na região do Morumbi, para que pudesse a via ser liberada. No entanto, o trânsito é muito ruim em toda a Marginal do Rio Pinheiros, sobretudo no sentido de Interlagos. Realmente, a situação é bastante complicada. Mas para quem acompanha as imagens, para quem está no rádio, eu descrevo. Esse acidente aconteceu por volta das três da manhã, no sentido de Interlagos, perto da ponte Saiada. Segundo as informações que nós colhemos, um carro de luxo, um carro de um preço mais elevado, de uma potência maior, estaria, segundo testemunhas, em alta velocidade, na faixa da direita, quando tenha tentado fazer uma manobra e ir para a faixa da esquerda. Perdeu o controle, acabou batendo em um pequeno caminhão, daqueles modelos Hulk, carregado com galões de água de uma distribuidora, e estava carregado esse caminhão. O carro capotou, o ônibus, o caminhão também capotou, vários galões de água foram espalhados por toda a pista. O motorista do caminhão teve ferimentos leves, nada muito grave, levado ao Hospital Universitário, e passa bem. Em seguida, o carro ainda desgovernado, esse carro de luxo, atingiu outro veículo, que também capotou com o impacto da batida. Milagrosamente, duas pessoas que estavam nesse carro, um casal, companheiros de trabalho, que seguiam para casa, não se feriram, não sofreram nada, porque o impacto foi realmente muito forte. O carro de luxo ficou completamente destruído, os bombeiros tiveram que usar alicates hidráulicos para abrir as ferragens, e conseguir retirar o motorista, que teve fraturas no rosto e estava inconsciente durante todo o atendimento médico. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. A pista ficou totalmente interditada durante a madrugada, apenas no início da manhã, por volta das próximas 5 horas, foi liberada. A polícia agora foi acionada, a perícia vai apurar aqui o que houve, vai emitir um laudo, que vai identificar a causa desse acidente. Tá certo, Fernando. Os ouvintes que nos acompanham, obviamente, pelo rádio, depois dessas imagens ficam na internet, no nosso site, e são imagens impressionantes. Imagina a velocidade que esse carro estava, professor Vila. Esse é um problema nosso, que a gente não consegue resolver essa questão dos acidentes, né? É terrível. E aí não tem nada com velocidade, limitação e tal, já vamos dizer que a questão é porque o prefeito alterou e tal, não tem nada a ver com isso, mas isso se repete, né? Porque a nossa legislação também é a Minas, né? Lembra o que há cerca de 3 anos atrás, um sujeito com a Ferrari, na Marginal TT também, destruiu e deixou a Ferrari lá e foi embora. Foi embora. Era um sujeito de uma empresa de ônibus do ABC, viu? Foi embora e deixou. Pra ele tudo bem. Agora é terrível. E o que me irrita nessas coisas é o seguinte, o sujeito que produziu o fato, o problema dele, ele é responsável. O duro são os outros, que não tem nada a ver com a história e podem, né? É atingido, muitas vezes morre pais de família, mães, crianças, isso aí é terrível. Enquanto a gente tiver essa legislação de trânsito, isso vai se repetir. Você pega qualquer estrada que tenha um limite de velocidade, sei lá, 100, 120, você vai na faixa da esquerda, sempre tem alguém atrás que vem com uma velocidade maior, dando farol pra você sair. Agora, por que na Europa funciona? Vamos voltar então aos bons exemplos. Por que na Europa funciona? Do lado esquerdo, você nunca fica. Em certos países, a velocidade, o cara... E não ocorre esses acidentes de forma rotineira como aqui. Não é que não ocorra acidente, isso ocorre. Mas se você fazer uma proporção, a do Brasil é muito maior. De um lado é que as nossas estradas são terríveis e tal, né? Agora, no caso aí da Marginal, que é uma via expressa, as marginais, tanto Pinheiros como Tietê, né? É inaceitável, isso se repete. Agora, vamos ver o que vai acontecer, as apurações. E não adianta ter radar, ter policiamento, que isso continua se repetindo. Tem de alterar a penalização. Qualquer sociedade funciona com freios. Só funciona desse jeito. Se você não tem o freio, a sociedade vira uma sociedade selvagem. Então é necessário ter a punição. Se tiver a punição para os crimes visitantes, como devem ter, efetivamente, isso não é que acaba, mas isso diminui sensivelmente. Então, vamos ver o que vai acontecer.